Hoje vou usar esse fundo de gaveta. Vem ver essa ideia que legal. Cortei um pedaço e deixei mais estreito. Pintei com a Tchalk Paint na cor branca e vou decorar com esse guardanapo que eu acho uma graça, muito lindo. Fiz decopagem com a cola gel, deixei secar e lixei o excesso. A base está pronta. Agora vou usar palitos e cola de silicone. Fiz primeiro as laterais, fazendo assim, juntando sete palitos e vou colar essas laterais menores. Aqui na lateral maior eu vou usar palitos de churrasco. E coloquei quatro palitos para proteger verniz acrílico. Ah, e para dar um acabamento, uma corda de sisal. E pronto! Eu já tenho um organizador para usar essas minhas garrafinhas que eu já mostrei aqui para vocês. E aí, você já assistiu o vídeo das garrafinhas? E olha que gracinha que ficou na cozinha! Eu sou a Ana Rogéria do Mostrando Como Se Faz. Me siga para mais ideias! E aí, eu sou a Ana Rogéria do Mostrando Como Se Faz. Me siga para mais ideias. E aí, eu sou a Ana Rogéria do Mostrando Como Se Faz. Me siga para mais ideias.